não vem nada que presta gente pode dar na play nossa eu achei muito futurista esse traje da lisa muito futurista eu acho que combina muito com a coroa como eu acho que eu comeria pior que combina bota aí para gente ver o que combina a coroa mulher olha combina uma coisa combina sim meu deus ela descalça eu não gostei desse negócio na xara né não combina não não é que eu não tenho nada no rosto da lisa podia ser mais temer tipo metal né uma coisa metálica não e olha só levante a mulher avanços do que já bebi lhe olá já e em outra a gente queria muito ver porque queria que confunda voz do ignócio com a da hata mansa juro por deus eu acho que você é burra cala sua boca, seu inútil imbecil eu não sei onde está, pegaram a doze não vi vixi maria, shot em mãos perigosas pelo jeito a Daenerys ele pegou antes disse que foi uma mulher talvez seja pode ser provavelmente ela eu peguei vixi, 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 vixi eu amo aquela meu deus, o antídoto tem um antídoto, machote eu amo tanto beberam aqui no banheiro beberam aqui no banheiro vamos tentar pegar a Daenerys, estou indo aí vixi ela está aqui 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 é ela mesmo no meio não Mihai vai para casa está no banheiro eu não sei ela está aqui eu não sei mas eu não sei vai lá ela bateu bateu amiga, não é ela é Mihai, Mihai ou é o penteu vixi me mataram aqui E no final não é a Daenerys. Daenerys nasceu inocente também, eu deitei ele no final da noite pra ele não morrer. Ué, gente! E os Kinder ficaram confusos? Porque não foi Daenerys que pegou antes. Eita, mas foi o que você conseguiu fazer, foi tudo. Eu achei que era você, Daenerys. Foi uma pessoa só que não estava junto ali. Você falou que eu estava de Sheer, mas eu não estava. Fica escondida. Eu vi. Eu achei que era você que estava com a Antirys. Gente, só que ó, eu tô desconfiada dos indianos, gente, porque se tá ali... Eu sei que eu sou inocente. Todo mundo saiu junto ali na mesma forma. Sim, amor. Por isso que eu estou desconfiando de você, entendeu? Quebrou aqui? Ai, que quebrou. Deu em casa do nosso lado aqui. É... biblioteca. É rata, é rata, é rata, é rata. Tirei a arma. Quebrou aqui, ó. Atrás aqui. É rata varando. We got trouble over here. Vai, boa. Volta aí. Volta aí, volta aí, volta aí. Vai, vai. Mulher, eu te matei de novo. Amiga, eu te votei em ti de novo, porque tu pulou de novo em cima de mim. Você tá... olha. Tá quebrada. Amei. Ah, foi a Travete que quebrou, porque ela ficou aqui atrás. Como que foi o seu vi... Eu não fiquei atrás não, Lindo. Ela ficou aqui atrás. Foi ela que ficou aqui atrás. É um V4. É um V4. Eu acho que é a Travete. É ela que quebrou. Então, deita ela no finalzinho, hein. Pode deitar, gente. Pode, gente, eu tô aqui parada. Que droga, bem na hora que eu ia atirar nas coisas da rata. Não tem muito o que fazer, não. Se a gente matar um Innocent, é um V3. Derrota. Se a gente não matar um V4, a gente ganha. Então, fica, fica vivo. Não mata ninguém não, mas eu acho que é Indiana. Eu tenho certeza que a Travete foi a única que ficou lá atrás sozinho. Como que eu fiquei lá atrás, meu lindo? Você foi a única que ficou... Eu que derrubei a rata, meu amor. Mas foi eu que derrubei a rata. Não foi, não. Você deu o último... Você deu o último voto. Não, eu não dei o último voto, amor. Você deu o último voto na rata que eu vi. Eu não dei o último voto na rata. Eu fui o primeiro derrubar. Deu sim. Deu sim. Você deu o último voto. Com certeza. Eu também acho... Eu acho que a Travete... Eu acho que a Travete... Porque ela ali travessa, ó. Eu coloquei a CRECARNELLA. Eu achei que ela tava tentando... Não tinha até a última partida, agora. Eu achei que ela tava tentando... Levantar. É, acontece. Não, eu voltei. Parecia que ela tava tentando levantar. Amiga, fala se você... Me rai, vou te dar um presente divino. Agora eu já era, é ela. Não, amig... Ai... Tá bom. Vai. Mesmo com babado. Muitos. 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 Não consigo matar, olha que ódio, que ódio! Ai, bateu no meu bumbum. Ah! Meu Deus do céu, Erick. Nossa, eu falei que era o indiano, ninguém acreditou em mim. Eu falei. Se vocês estão achando o castigo do monstro, os outros dois também estão. Pode quebrar essa antiga, você mostrou três vezes, aí tem todo mundo pra reparar. Então, quebra aí. Somente os engenheiros online. Somente os engenheiros formados. Eu sei como trabalhar com câmera. E vamos fazer cosplay. Essa por aqui, dá pra usar ela quantas vezes quiser? Uma. Uma só. Uma vez por round. Eu quebrar, eu consigo arrumar? Samona. Sim, consegue. Então eu vou quebrar. Vou arrumar. Gente. Olha, quebrou e arrumou mesmo, olha que dói. Que loucura. Tá com a análise mentira. Vou ter que parir. Sabe mais ou menos onde ela tá? É, amiga, eu vou te dar somente aqui já, encheu o salto. Ela tá aqui onde eu tava, matei ela, deve estar indo pro outro lado. A gente não tem sangue. Amiga, 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 amiga. O que? Não, não vai atrás dela, se onde ela tá, ela tá escondida num lugar. Tá. Atrás de você, vira pra trás. Foi tudo. Mais um, pega mais um, pega mais um. Vai atrás de um, vai atrás de um. Vai, vai lá. Cuidado, que eu tô com o experimento. Ixi, acho que ela saiu. Tá aqui, ó. Não, 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 tá aqui, amiga. Pega aí. Amiga, aqui, ó. A menina aí no meio. Peguei, vai, vai, mata. Vem, vem comigo, vem comigo. Tô indo, peraí, peraí, peraí. Peraí. Ela tá aqui, ela tá aqui. Pega aí, ela tá aqui. Matou, né, amiga. Por isso que eu falei pra gente ir junto ali. Ela não tem mais aqui do outro lado dela. Olha lá. Vou pro outro lado. Tá. Achou? Não. Achei. Foi tudo. Ela ainda tinha câmera quieta. Foi tudo. Cuidado, que a... Tá aqui. Sai. Eu acho que foi, amiga. É vocês dois, né? Quem? Eu não. Não, amiga. Um deles não, amiga. Um deles é o babado. Um deles era o... 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 Atravéssico glamour. Ai, eu não aguentei. Ai, eu não aguentei. Ai, eu não aguentei. Sabia, né, o que tava acontecendo. Não. Não. Ah. Amiga, eu tentei te defender com unhas e dentes, mas ninguém botava fusível. Ah. E eu não tava podendo fazer porque eu tava... Ela tava muuuito nervosa. Aconteceu um problema. Eu vi onde você ia se esconder. Eu ia te deitar. Só que não deu tempo. Porque a... A Rata Mansa, ela tava na minha frente. Ela tava muu... Aconteceu um problema. Agora, ela tá muito bem.